Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Cripto e como vocês gostaram bastante da nossa última estratégia de scalping, resolvi trazer novamente mais uma aqui pra vocês. Caso você não tenha visto o nosso último vídeo onde eu mostro uma estratégia para scalping, o vídeo vai estar no card logo aqui em cima. Bom, no nosso setup de hoje, vamos utilizar duas médias móveis e o indicador IFR. Porém, esses três indicadores terão configurações diferentes do padrão. Por exemplo, a média móvel será exponencial e o nosso IFR terá uma configuração de 14 períodos. Mas sem mais delongas, vamos logo para a tela do Vector onde eu te mostro isso com mais detalhes. Vem comigo! Já aqui na tela do Vector, perceba que estamos com quatro janelas gráficas abertas. Temos aqui no time frame de um minuto, dois minutos, cinco e dez minutos. Mas para a nossa análise, ficaremos atentos aos cinco e ao um minuto principalmente. Já o dois e o dez minutos nos mostrarão apenas alguns dados a mais para complementar a nossa análise. Vamos então inserir um indicador. Primeiramente, vamos inserir uma média móvel. Para isso, clique com o botão direito do mouse, inserir um indicador e então pesquise por média móvel. Vamos aqui selecionar o período de cinco. Depois é só clicar em OK. Vamos já alterar a cor da nossa média para laranja e aumentar a sua espessura. Dessa maneira. Vamos agora inserir mais uma média móvel. Mas dessa vez, de dez períodos. Clique em OK. E pronto. Vamos também alterar a sua aparência. Colocaremos branco. Aumentaremos sua espessura. E pronto. Agora vamos inserir o IFR. Para isso, o caminho é o mesmo. Botão direito do mouse. Inserir indicador. Pesquise por IFR. Clique sobre ele. Inserir nova janela. E pronto. Mas agora perceba que estamos utilizando a configuração padrão dos indicadores. Vamos alterar as médias móveis para a exponencial. OK. E agora a nossa média curta. Exponencial. Feito. Agora vamos alterar também o nosso período do IFR. Colocaremos 14. OK. E pronto. Perceba que ele ficou já menos sensível. Vamos aqui no IFR aumentar um pouco a janela. E deixar um estudo de resistência marcando a linha 50. A estratégia consiste no seguinte. Aqui vamos ver cruzamentos das médias. Quando a média curta cruzar acima da média longa, teremos que é um cruzamento de alta. Ou seja, uma boa oportunidade para uma compra. Quando o contrário ocorre com o cruzamento da média curta para baixo da média longa, temos que é um cruzamento de baixa. Ou seja, pode ser um bom momento para você vender. OK, Calil, mas por que utilizamos o IFR? Bom, o IFR serve para filtrar melhor as nossas entradas e saídas. Mas aqui vamos utilizar ele de maneira diferente. Quando o IFR estiver acima de 50, estamos habilitados a realizar compras. Pois dessa maneira ele nos dá uma confirmação de uma tendência de alta. Vamos para um exemplo prático, aqui no gráfico de 5 minutos. Veja neste caso aqui. Relembrando, a nossa média laranja é a nossa média curta e a branca é a nossa média longa, de 10 períodos. Veja que ligeiramente aqui, tivemos um cruzamento da nossa média curta acima da média longa. Vamos trocar a cor desse estudo para não ficar difícil o entendimento. E pronto. Veja que tivemos esse cruzamento e logo em seguida o preço passou a subir. Mas veja também que o nosso IFR estava acima da nossa linha amarela, que demonstra o nível 50. Vamos para mais um exemplo. Veja neste outro caso aqui. A nossa média curta cruzou para cima da média longa. E veja que o IFR estava também acima de 50. E logo em seguida o preço passou a subir. Mas veja que essa estratégia é de curtíssimo prazo, como eu comentei, para fazer um scalping. Então as suas operações serão relativamente rápidas. Vamos supor que você fez a entrada aqui e ficou até o próximo cruzamento para baixo. Sua operação levaria aproximadamente 1 hora e 20 minutos. E essa pode ser considerada uma média do tempo das suas operações. Elas podem variar para mais ou para menos. Porém, como é um scalping, acaba não fugindo muito dessa variação de tempo. Tome muito cuidado com o scalping, pois são operações extremamente rápidas e que objetivam porcentagens de lucro menores do que um swing trade, por exemplo. Então, utilize sempre o simulador para fazer o backtest da sua estratégia. E aí, o que achou? Já conhecia essa estratégia? Comenta aqui embaixo quais outros tipos de estratégias ou modalidades de trading deseja ver por aqui. Não se esqueça também de deixar aqui o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E te vejo em breve. Bons negócios e até mais! E aí E aí